Então, potencial didático do WordPress no ensino e aprendizagem de programação web. Eu acredito que a maioria aqui, todos são devs. Tem alguém aqui que não é dev, o pessoal do marketing, o pessoal... Enfim, para a galera que é dev, é meio que chover um pouco no molhado, falar de programação web com WordPress, conceitos muito básicos. Mas para quem não é dev, eu acho que faz muito sentido até porque hoje o WordPress é uma ferramenta muito importante na produção de conteúdo na internet. E a ideia da palestra também tem a ver um pouco com a minha trajetória pessoal. Eu não sou... Hoje eu trabalho como desenvolvedor web, mas eu não comecei a trabalhar com desenvolvimento web, eu venho de outra área que não tem muita coisa a ver, nada a ver. Então, quem sou eu? Eu tenho formação, sou professor, sou formado em História pela Universidade Federal, fiz mestrado em História, então trabalhei muito tempo com pesquisa em História. E quando eu estava no doutorado, eu acabei meio que dando uma guinada na minha vida e decidi recomeçar a minha trajetória profissional e fui cair na área de tecnologia da informação. Eu tinha uma ideia de que, enfim, as TIs poderiam ser super importantes num pouco do trabalho que eu já fazia na universidade, que era de produzir conhecimento histórico e levar isso de uma maneira diferente para o público geral. E aí eu percebi que a internet poderia ser um meio super importante para fazer isso. Eu não entendia nada de internet, não entendia nada de computador. Então, para mim, foi um desafio enorme e eu, com lá 30 anos, começar tudo de novo. Começou como uma brincadeira e depois acabou virando uma coisa um pouquinho mais séria. Gosto de fotografia, como moro em Floripa, moro na praia, então eu gosto de travessias, então eu faço natação em águas abertas. E eu sou, como diria o amigo ali, coach da Gabi, que eu tenho uma filha de 13 anos, então eu sou o pai da Gabi. Então, esse sou eu. Então, pelo título da palestra, todo mundo às vezes me pergunta, pô, mas você vai falar sobre EAD no WordPress? Bem, não é sobre EAD, construir um sistema EAD no WordPress. Isso você faz. E tem plugins e componentes bem interessantes e poderosos para fazer isso. O Sensei, o LearnDash, o LMS. Eu já desenvolvi alguns EADs com o WordPress. É um tema também bem bacana para quem se interessa em educação e tal. Mas não é bem sobre isso. Não é ensinar a montar um ambiente virtual com o WordPress. Mas é entender o próprio WordPress como objeto de aprendizagem. Então, é lançar um olhar didático sobre a plataforma. Então, é esse o objetivo da palestra aqui, da minha fala. E isso, evidentemente, vem muito da minha trajetória. Como eu não conhecia nada de programação, daí eu fui fazer um curso técnico no Instituto Federal, de desenvolvimento de sistemas, eu comecei a mexer a parte toda conceitual. E logo de cara eu encontrei o WordPress. E daí foi muito importante para mim, eu tive essa felicidade de encontrar o WordPress, bem nesse momento, porque tudo que eu estava estudando na sala de aula, eu estava vendo sendo aplicado ali. E daí, como professor, tem uma coisa aqui bacana, que é entender todas essas noções de programação web, internet, sendo aplicada ali, tudo em uma única ferramenta. Entender sobre banco de dados, entender sobre HTML, CSS, PHP, estava tudo ali. Então, como eu ia falando, essa foi uma indagação que eu fiz também, se o WordPress ajuda hoje centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas a produzirem conteúdos para a internet de maneira facilitada, por que não ajudar um pouco a ir mais além? Entender um pouco mais sobre a internet. Entender um pouco mais sobre desenvolvimento web. E aí, esse era o que eu fazia antes. Esse aqui é um livro, como historiador, eu trabalhava com o século XVIII e século XVII. Era um código um pouco diferente, o que eu fazia. Esse aqui é um livro de Cisar de Bem de Raiz, do final do século XVIII. E ali, agora, é o Sublime, é outro código. Então, se as pessoas souberem um pouquinho a mais sobre o funcionamento da internet, as suas linguagens e programação, elas poderiam também contribuir ainda mais na construção e evolução dessa rede. Isso também vem um pouco dessa indagação que eu faço, tenho feito, de trabalhar um pouco mais nessa questão da colaboração dessa rede, da internet, e de reconhecer também o papel do WordPress. Então, é também uma provocação para a comunidade. Ou seja, como eu falei antes, se é a principal ferramenta hoje de produção de conteúdo na internet, poderia também aproveitar toda essa audiência, esse público, e ensinar um pouquinho mais a respeito do funcionamento da própria internet. E por que falar de internet, programação web, é tão importante? PHP, WordPress, enfim, tudo que envolve a internet. Quando eu falo de programação web, eu não estou falando só da parte lógica. tipo algoritmo, estou falando de tudo que envolve a internet. Esse foi um último estudo que o IBGE fez, publicou em fevereiro desse ano. Enfim, como todos vocês sabem, as tecnologias web estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. O Brasil, ano passado, ou seja, mais da metade, 65% da população acima de 10 anos estão conectadas à internet. Esse número só tende a crescer. A internet hoje virou um bem de consumo de massa mesmo. Você vai ter a luz, a água e a internet. E o gás. Então, isso faz parte do dia a dia da pessoa. De todo mundo. Quem aqui não está conectado à internet? Está todo mundo conectado à internet. A minha mãe está conectada à internet. Tem 80 anos e ela manda mensagem para mim no WhatsApp. E, às vezes, eu tenho que ensinar para ela. Mãe, olha, cuida, cuida da privacidade dos seus dados, cuida disso, cuida daquilo. Às vezes, ela fala, manda uma mensagem. Cuidado com a mensagem tal que tem vírus. Aí, depois, ela manda a mesma mensagem para mim. Porque ela estava me alertando. Ou seja, para algumas pessoas, como quem está envolvido com ter isso, a pessoa, às vezes, está tão dentro do processo que nem se dá conta disso. Mas, para quem está chegando agora, isso é muita novidade. E como a educação é compreensão do mundo e como o nosso mundo, o mundo de todos vocês, o mundo das pessoas, hoje, em geral, tem a ver com a internet, tem a ver com esse universo da programação web. Ou seja, eles também têm que entender um pouco a respeito do funcionamento disso para entender esse mundo deles. Então, esse é um iraniano que estuda essa questão da educação e programação. E ele tem uma frase bem bacana. Ele tem uma ONG, são dois irmãos, que é essa code.org. Ele diz o seguinte, que saber programar vai se transformar no novo ler e escrever. É uma nova forma de aprender. Quem não souber código terá mais dificuldade para entender o mundo. E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que daqui a uns anos, a gente vai ter que, nas escolas, nos bancos escolares, vai ter que ter ali biologia, matemática e programação. Porque isso faz parte, de fato, da realidade de todos eles. Então, você saber, sei lá, uma linguagem de programação vai ser tão importante quanto saber como funciona, sei lá, o aparelho digestivo, sistema circulatório. Ou seja, é o mundo das pessoas, de todos os educandos. E como a educação é compreensão do mundo, compreensão da realidade, e a realidade é essa. Então, tá bom. Mas como aprender a programar, então, com o WordPress? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Edição de casa. A primeira coisa é criar um site WordPress. Todo mundo aqui, eu acho, a maioria do pessoal já fez um site WordPress. Mas, para quem não fez ainda, cria um site WordPress. Todos os tutoriais que você vai começar a ver, sempre dizem assim, faz uma coisa, servidor local, monta e tal. Eu já digo, pula essa parte, vai lá, compra um domínio, quem não tem página pessoal, faz isso. Compra um domínio, contrata uma hospedagem, e faz... Enfim, o site já, sem ser local, coloca na web, aproveita essa oportunidade, como uma oportunidade de aprendizagem para você mesmo. Então, cria essa possibilidade para você aprender. Então, lance esse desafio, e quem não está começando, vai lá e já faz, já coloca no ar, sem medo. E, para isso, tem material a rodo na internet. Você vai ter vídeo aí no YouTube, vai ter tutorial, blog, tudo ensinando a fazer isso. Faz lá a instalação famosa dos cinco minutos lá do WordPress, e agora nem é mais cinco minutos, você faz em, sei lá, alguns segundos. E só você, fazendo essa tarefa, cumprindo essa tarefa, você já vai ter uma noção ali de como funciona a internet. Arquitetura, cliente, servidor, DNS, protocolo HTTP, enfim, aproveita potencialmente essa experiência para aprender sobre isso. Então, vamos mexer nesse tal do WordPress sem medo de quebrar. é importante que, e aí, faz do WordPress, existe o site, aí eu tenho o caderninho de estudo. Ok, faltam dez minutos. E fazer isso sem medo mesmo. O medo, sem dúvida, acho que é a coisa mais importante hoje no ensino. Talvez o principal, o medo, não, desculpa, o erro. Sem medo de errar, o erro. Porque talvez seja a principal ferramenta didática. É porque você aprende com o erro. quem erra, enfim, vai tentar acertar. Então, faz isso sem medo de errar. Sem medo. A lição de caso, então, é você, quem, navegar ali pelo ambiente, monta as suas páginas, monta os seus posts, cria lá um formulário de contato, procura instalar um plugin, ver como é que funciona isso, e mexe nessa parte do painel administrativo ali do site. Então, grosso modo, você vai perceber que essa parte administrativa do painel vai funcionar. Como o backend, a parte visual ali é o frontend. É basicamente isso que a gente, como hoje o desenvolvimento web, acaba dividindo um pouco as suas tarefas. Tem um cara que faz o backend, tem um cara que faz o frontend. Só você executando isso, você já vai ter uma noção, claro, de como funcionam, o que são as URLs, o que é uma página estática, que você, o conteúdo não é alterado dinamicamente, a página dinâmica e tal. Mas e a programação? Vamos chegar lá. Primeiro a gente começa com a parte mais simples, os elementos de marcação e os elementos de estilo. É o tal do HTML, do CSS. Quem não sabe o que é, tem um material a rodo, vai lá no W3Schools, lá no site do Maljó. O Maljó foi uma inspiração para mim, porque foi um cara que começou a programar, sei lá, lá com seus 60 anos. E hoje ele é uma referência na área de ensino e tal. Tem vários livros publicados. Eu vi, acho que a Anissa, que falou um pouco sobre construção de templates. E ali o WordPress tem uma ferramenta bem bacana, que é essa coisa do CSS adicional. Então você pode começar por ali. Vai lá, entra lá, aparência, personalizar, instalou o teu tema, está funcionando, começa a mexer no estilo do teu site. Fica ali trocando cor de fonte, tamanho da fonte, certo? Altera ali o link, o comportamento do link, o visual do link. Fica só mexendo nessa parte do estilo. Sem medo. Vai fazendo isso. Depois é importante fazer um pouquinho mais. Então, você precisa ter um pouco mais de atitude. Começa a mexer no código mesmo. E aí, para começar a mexer no código, é importante você entender também como é que esse código, onde ele está e como ele está sendo construído. E a coisa da hierarquia dos templates, que a Anissa estava falando aqui mais cedo, é fundamental você entender isso para você saber onde você deve alterar esses códigos para poder mudar ou não o comportamento do visual do teu site. Então, basicamente, quem trabalha com WordPress sabe que o lugar do desenvolvimento é o tal do WP Content, que é um diretório onde fica armazenado os temas, os plugins e tal. e aí faz uma cópia, um backup, diz aí que todo programador de bem faz isso. Então, esqueça qualquer coisa que não seja HTML. Então, começa a mexer nas tags. Começou a mexer no visual lá no CSS, vai lá, entrou no código lá, viu tudo que era HTML, identificou, começa a alterar. Troca o H1 por H3, troca o P, e vai fazendo, vai mexendo e vai vendo como que isso se altera. Até você já fazer isso, você já vai estar denominando um pouco essas noções básicas do front-end, que é o HTML e o CSS. Hierarquia dos templates, como eu falei para vocês, que é onde você vai encontrar esses códigos que geram as suas páginas, os seus posts. E aí está. O que é aquelas perguntas e respostas estranhas? programando a minha esposa uma vez, não entendo um pouco, ela olhou assim, mas o que é essas interrogações todas? Eu falei, isso aí é o tal do PHP. Pronto, agora você vai, procura saber o que é o PHP, dá uma olhada, faz um eco lá, vê como é que funciona, identificou ali as tags PHP, aí você agora pode mexer em alguma coisa ali dentro também. E aí você pode ter uma noção, por exemplo, de conceitos de programação, como as estruturas de controle usando só as funcionalidades e o código do próprio WordPress. Então, por exemplo, a condição not tags é um exemplo disso. Mais cedo também falaram aqui, tem lá o isHome, isPage, são várias funções que fazem parte do codex ali, do WordPress e você pode estar aplicando aquilo. Então, por exemplo, o isPage lá, o isSingle, por exemplo, é uma verificação, é um if simples. Para quem programa, isso é banal, mas para quem está começando, você pode ali identificar isso ali no teu código, ou mesmo criar, adicionar, e fazer alterar o comportamento da tua página, do teu post, facilmente. Você só tem uma noçãozinha de como é que funciona, e você chama uma função dessa, está aí a documentação também, ajuda bastante, ou seja, o WordPress tem uma comunidade muito envolvida, engajada com isso, tem documentação traduzida para o português, tem suporte, fórum de suporte, de dúvidas ali, o pessoal está sempre ajudando. E aqui estamos na função do WordPress. As Conditional Tags é a função, então é um conceito bastante utilizado e abstrato também no mundo da programação, e que você vai estar sendo aplicado ali. Enfim, agora tem a coisa do loop. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a programação, era um negócio muito abstrato para eu entender como funciona uma estrutura de repetição. E aí, quando eu me dei conta que o blog, da página que eu estava montando, era um loop, eu falei, nossa, caiu a ficha, está aqui, é o tal do blog. Meu blog é um loop. E aí está o cara. Esse é o blog padrão do WordPress, o coração do WordPress, como todos chamam. Então, por isso que é o amor ao primeiro loop. E, claro, usando a plataforma, você pode também aprender muito mais. Quem que não aprende com o WordPress aqui no dia a dia, você está sempre aprendendo uma coisa nova. Você pode, desde o início, de uma coisa mais simples, mais básica, até coisas mais avançadas. Como, sei lá, API, REST, a JAX, a JAX é um pouco chatinha para aprender com o WordPress, mas você pode, sei lá, banco de dados, saber montar as queries, saber como você constrói uma query, tem funções prontas para isso. Então, você pode avançar também mais nesse teu conhecimento sobre o WordPress, aprendendo com o próprio WordPress e aprendendo também sobre programação. Enfim, e daí eu fui perceber, então, que tudo aquilo que eu envolvi o WordPress, de fato, era uma grande comunidade de EAD. Eu trabalhei um tempo com o EAD no Instituto Federal e eu reconhecia também um pouco daquela estrutura de todo o universo do WordPress. A comunidade, a documentação, o pessoal que ajuda, a própria ferramenta como um ambiente virtual que poderia ser aproveitada também didaticamente. E, enfim, falando da comunidade, o pessoal executa um papel muito importante, justamente de compartilhar e dividir o ensino e o seu conhecimento com as outras pessoas. E, para quem está aprendendo, isso é muito bom. E, para quem está ensinando, também é bom. Porque você, quando mais você ensina, mais você aprende. Então, uma coisa está ligada à outra. É ensino e aprendizagem. Não existe uma coisa sem a outra. Então, é isso. Acho que já deu o tempo ali. Se tiver dúvida. Obrigado.